Cedo ou tarde, a gente vai se encontrar, tenho certeza, numa bem melhor. Cedo ou tarde, pela última vez, ei, pela última vez, na, 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 tudo agora. Atenção de bola. Você arrebenta, né, cumpadre? Você é talento puro. Vou manter a postura aqui pra continuar sendo funcionário do mês e pro resto do ano, hein? Mantenha, mantenha, pro resto do mês. A barata do vizinho tá na sua cama? É, safada. Safada ela. Tem que limpar essa cama legal, né, cara? Não faz muito bem pra saúde essa onda de fast food. Meu amigo, isso não é normal designar um alimento pelo numeral. E quando você pede, ele te dá batata, carboidrato, refrigerante, tem glúten. E um hambúrguer que você não sabe o que ele contém. Não sabe o que ele contém. O que que tem aí? O que que me transloca? É essa carne gorda cheia de minhoca. Isso não me faz bem, isso me deixa assim. Muito pesado, acho que a carne junto ao gergelim. Não quero pepino, não quero condimento. Eu quero a paz, eu quero a grama natural neste momento. Bem, tudo fica mais caro no dia dos namorados também, né, Kiara? É verdade. É só pro Mansur se dá bem, né? Porque aí eu não posso pagar, ele pode, entendeu? Ele pega mais mulher do que a gente. Ah, maldito Mansur. Te pega bem, seu safado. Então, o que acontece? Agora, desde 94, antes de 93, você não podia entrar na cozinha. Você não podia ir lá na cozinha e constatar que o cara está cuspindo no seu bife. Mas depois de 93, 94 até hoje, sim, você pode entrar, ir lá, exercer seu direito, ver o cara cuspindo no seu bife, sim. Falar, olha lá, tá cuspindo no meu bife. Tá, é um direito. Quer visitar a nossa cozinha? Mande um e-mail pra gente, marcelo.geni.com.br É, pra quem visitava a cozinha lá é o Daniel Sam lá, que viu a namorada dele lá, saindo com outro cara e ficou com a roupa toda suja de macarrão lá. Lembra dessa cena? Claro que lembro. Cara Tequid. Cara Tequid é o cara. É, pensando que o Zeca Pagodinho não deve gostar muito desse pagode clássico, né? Tem uma diferença, o pagode paulista, que é o pagode mais meladão mesmo assim, e o pagode carioca, que é o pagode mais raiz, né? Ali com o Zeca Pagodinho, com o Martinho da Vila, né cara? É verdade. Que é um pagode que a gente não tratou aqui nesse programa, porque ele tem 15 minutos. E aí, olha só. Ó, ô louco! Tu tá achando que é pouco? É! Ó! Ô louco! É, tu tá achando que é pouco? É, ô louco meu! Olha aí a cacetada! É que eu vou te dar! É, é! Se essa gatinha, ô louco, quiser me beijar, eu pego todas, pego todas essas minas, meu! Seja de São Paulo, Rio ou Santa Catarina, ô louco! E aí, vai ver. Todo dia eu pego cliente e a gente ilustra. É por isso que eu trabalho ali, na Rua Augusta. É o dia da prostituição. Prostituição é a profissão mais antiga do mundo. Pode ser bem limpo, cuidadoso, maltenoso, mas todo mundo acha que é imundo. Alô Guila Mimosa, alô visas casais, sust Dazu pelo cassado todo mundo. Quem realmente, aí está nessa onda. Valeu, gente obrigado por estar com a gente hoje em 15 minutos, valeu! meu querido, valeu feliz dia dos namorados pra todos vocês valeu Nico pela participação do Thiago é, o amor é lindo, né gente o Thiago e a Nico você achava meio estranho também, né meio paradona tipo esse tipo de mulher operada, né cara você não concorda?